Então, saímos de Fortaleza por volta de meia-noite, um voo de seis horas até Mendonça, com previsão de chegada às seis da manhã, um voo absolutamente tranquilo. Me recordo claramente a hora que veio o aviso para colocar o cinto, mais ou menos 20 minutos antes da aterrissagem. A aeromoça passa, pede para fechar a mesinha, estava vendo um filme, e aí começa um verdadeiro filme de terror. O avião, no primeiro momento, uma turbulência leve, e ela foi aumentando gradativamente, e o avião foi reduzindo e abaixando, e ela foi aumentando, aumentando. A sensação que dava é que tinha alguma coisa de baixo para cima, empurrando as asas, as asas ficavam balançando, e aí foi a primeira tentativa do pouso, devia estar faltando uns dez, sete minutos, quando o piloto simplesmente levantou o voo e arremeteu, e a nova decolagem arremetida, ela foi com bastante turbulência também, bem aterrorizante. Ele deu uma volta na cidade de Mendonça, e essa volta também foi muito difícil, muita turbulência, a asa balançando muito, e veio a segunda tentativa, a segunda foi tão dura, tão desgastante quanto. Olhava para o lado, era uma aflição muito grande, um clima de tensão, era uns rezando, outros, você via a cara de desespero, uma sensação de impotência, até a decisão do piloto, que para quem está dentro do avião é uma eternidade, de direcionar a aeronave para Rosário. Depois pousou em Rosário, depois veio a tentativa de saber o que fazer, decidiu-se ir para Buenos Aires, onde estamos, e em Buenos Aires ia ter uma nova tentativa, quando a gente estava na pista, o piloto informou que as previsões eram meios complexas de se definir se ia dar ou não para pousar, foi quando tomou-se a decisão do Palmeiras permanecer em Buenos Aires e amanhã enfrentar novamente essa aventura. Não desejo isso a absolutamente ninguém, é uma sensação de impotência terrível, você está a não sei quantos metros de altura, numa velocidade, e muito barulho, muita tensão, então basicamente foi o nosso filme de terror que enfrentamos aqui nessa madrugada. Ah, é, aquele negócio que você nunca espera, né, que vai acontecer com você, né, você está tanto tempo trabalhando assim nesse ramo, e aí hoje você passa aí uns 40 minutos de pânico mesmo, terror, porque chegou uma hora que é hoje. Passei mal, passei mal, doido. A amiga do doutor estava na minha frente, e ele me ajudou bastante lá, me deu um remédio, e todo mundo lá, calma, calma, gritando, calma, calma, e vai passar, está passando e tal. E eu me lembro bem no finalzinho já estava acalmando o Jean, o Davidson, estava todo mundo lá em cima abanando, calma, calma. Mas foi muito tenso, muito tenso mesmo. Foi muito triste e assustador ver isso tudo, mas graças a Deus e os pilotos foram muito competentes de contornar essa intempéria da natureza. Depois viemos a tomar conhecimento, que é um fenômeno que não é muito comum aqui, né, que se chama zonda, né, um vento, uma térmica que acontece, provocou vários incêndios aqui na Argentina, e em Mendonça provocou muita destruição, né, tomara que não tenha havido vítimas, mas passou, vamos com toda a força juntar as forças, né, dos nossos jogadores, desse grupo unido que a gente tem, para reverter isso aí em força dentro do campo. Legenda Adriana Zanotto